E então, ó mina Fernanda, mas como é que fazes para chorar lá na novela? Andas sempre aqui com uma cebola? Sim, sim. Eu não. Por acaso até é que sabes colegas que usam de vez em quando as gotinhas. Representas, és atriz. Sofro! Se não for verdade, ninguém lá em casa vai acreditar, porque não é verdade, tem que ser verdade. E não é porque está escrito, tem que ir uma lágrima, estás a chorar, às vezes as pessoas estão destroçadas, e não vê, uma lágrima, mas estão destruídas. E isso tem que ser verdade, a verdade é a única coisa válida e que vencerá sempre. Acima de qualquer outra coisa, técnicas, diz-te, não, verdade.